Música É um debate de saúde pública, é um debate que a gente precisa partir sem moralidade, sem religiosidade, sem superficialidade. A gente precisa debater sobre a vida das mulheres. De dizer as palavras, chega de preconceito, sou mulher negra, neta de Dandara, filha de Marielle, Teresa de Benguela. E até aquela que ficou banguela, vou dizer não. Não, oh man, oh cry, não, oh man, oh cry, não, não chore mais. Menina, não chore assim, não, não chore mais. Quem de vocês se chama João? Eu vim avisar, oh mulher dele deu a luz. Quem de vocês me passou agora? Eu vim avisar, é um foi para eles. Eu vim avisar agora. É um foi para ele. Obrigado.